A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto. Através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próximo à Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. Apoio Estrela Casa Decor A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O Loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Sofá em box. Esse é meu sofá. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 99932-5780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação... Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 10 de maio. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Eduardo Rocha testa positivo para a Covid-19. E senadora Simone Tebbit cancela, suspende agendas presidenciais presenciais. E diante de novos casos de Covid, a Prefeitura de Três Lagoas reforça a obrigatoriedade do uso de máscaras em unidades de saúde. Operação da Polícia Civil e da Polícia Militar combate furtos de fios de cobre e hidrômetros em Três Lagoas. Traficante é preso após capotar veículos com 170 quilos de maconha na BR-262. Justiça Eleitoral fecha cadastro e Três Lagoas tem 77 mil eleitores aptos a votar, segundo dados parciais do TSE. O presidente da Câmara de Vereadores e Moradores do bairro Vila Aro cobram melhorias para o bairro. E a Casa do Trabalhador oferece 240 vagas de emprego nesta terça-feira. Seis horas e trinta e dois minutos. Vamos com o destaque agora da Tati Simo. Tati, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Nós falamos recentemente sobre o calendário do FGTS de mil reais. Hoje a pauta também é essa, mas com alerta. Golpes estão circulando envolvendo essa grana extra. Os detalhes é já já no RCN Notícias. Combinado, Tati. Já teremos também Rodrigo Lucas, o Alfredo Neto, trazendo informações aqui no RCN Notícias. Seis horas e trinta e três minutos. Seis e trinta e três. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nessa terça-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 18 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Antônio Luiz, como está o tempo e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que está acompanhando o RCN Notícias nesta terça-feira. 20 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, com a umidade relativa do ar bastante alta, em torno de 78%. Mas nós sabemos, né, Ana, que esse tempo não vai durar tudo isso, não, né? É, vai fazer calor aqui em Três Lagoas nesta terça-feira. Só para ter uma ideia, a madrugada começou friazinha em algumas cidades aqui de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, por exemplo, registrou aí 20 graus, a mínima. Rio Brilhante, 15. Jardim, 19. Ponta Porã, 16. Três Lagoas registrou aí 18 graus, né? Isso às 5 da manhã. Antes registrou até menos, sabe? Antes teve até pico aí de 13 graus, a mínima registrada na madrugada, mas ao longo do dia as temperaturas vão se elevando, vão subindo, e a terça-feira será quente de temperaturas elevadas aqui em Três Lagoas. Tem previsão de chuva para algumas cidades aqui de Mato Grosso do Sul? Não é o caso de Três Lagoas, aqui para a região leste. Não tem chuva prevista para esta terça-feira. A previsão é de sol e calor e umidade relativa do ar baixa, viu, gente? Tem que se hidratar bastante nesse período aí de calor, né? Esse período que a umidade relativa do ar está baixa, muita gente ficando gripada, né? Com problemas respiratórios. Vamos se cuidar. Seis horas e 36 minutos. E por falar em se cuidar, gente, em problemas respiratórios, olha só, o secretário de governo aqui de Mato Grosso do Sul, o Eduardo Rocha, né? Ele testou positivo para a Covid-19, viu? Pois é, o Eduardo Rocha, que deixou, né, o cargo de deputado estadual, atualmente exerce o cargo de secretário de governo aqui de Mato Grosso do Sul, testou positivo para a Covid-19 e, conforme o comunicado enviado à imprensa ontem, o Eduardo, ele testou positivo no domingo, dia 8 agora, dia das mães. Ele passa bem, segundo a nota divulgada ontem. A pré-candidata do MDB à presidência, a senadora Simone Tebbi, que é esposa do deputado Eduardo Rocha, né, que agora é secretário, ela suspendeu as agendas de campanha após o marido, né, ter testado positivo para a Covid-19, desanota por precaução em respeito às pessoas e cumprimento, né, cumprindo aí as determinações dos protocolos de saúde e as normas sanitárias, a senadora irá realizar nesta terça-feira o resultado do exame. Então, até ela realizar esse resultado, ela vai permanecer em sua residência, cumprindo a agenda, né, e compromissos de forma online. Então, o Eduardo Rocha testou positivo para a Covid-19, passa bem, segundo a assessoria, está em casa, né, repousando. E a senadora Simone Tebbi, que é a esposa do Eduardo, até ela realizar o teste hoje, ela vai permanecer cumprindo a agenda de campanha, pré-candidata à presidência da República vai permanecer em casa por enquanto. A gente tem visto aí que tem alguns casos, né, de Covid voltando, algumas pessoas aí contraindo novamente o coronavírus, algumas pessoas com sintomas mais leves, mas a gente vê que tem casos voltando a ser registrados no Brasil. E justamente por conta disso é que a Secretaria Municipal de Saúde emitiu um alerta aí sobre o uso de máscaras, viu, gente? Porque a gente sabe que a máscara, ela não tem mais essa obrigatoriedade em todos os ambientes, com exceção para as unidades de saúde. Eu vou ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, o Rodrigo Lucas tem mais informações pra gente sobre o uso das máscaras. Rodrigo, aqui em Três Lagos, então, permanece obrigatório apenas nas unidades de saúde, é isso? Bom dia pra você! Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias nesta manhã de terça-feira. Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde lançou um informe nas redes sociais e também no site da Prefeitura, falando justamente sobre isso, né, sobre a obrigatoriedade do uso de máscara nesses locais, nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios, e principalmente na unidade de pronto-atendimento 24 horas, devido a alta demanda de pacientes, fluxo é muito grande, né, por isso é importante salientar o uso obrigatório de máscara. O que estava acontecendo, Ana? As pessoas estavam indo até os hospitais, até a unidade de pronto-atendimento e não estavam utilizando máscara. E lá, nesses hospitais, eles não estão distribuindo máscaras pras pessoas. Então, vale ressaltar que a pessoa que for até os hospitais nesses locais, né, não vai ser atendido, vai ter que voltar, retornar pra casa e buscar a sua máscara. O decreto vigente, ele também estabelece o uso em transportes de passageiros, transporte coletivo fretado também, né, e pessoas com sintomas gripais, tá? Vale lembrar que o isolamento, ele ainda continua, né, são sete dias pra aquelas pessoas que estão positivados. E falando ainda sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, é importante a gente ressaltar, né, que esse decreto, lá no início do ano, né, houve uma mudança e ele estabeleceu, então, o ponto facultativo aí, né, quem pudesse ou quem não pudesse utilizar as máscaras. É importante a gente salientar novamente, Gente, hospitais, clínicas, laboratórios e UPA 24 horas, o uso é obrigatório, tá bom? Só falando sobre o último boletim, do dia 6 de maio, nós tivemos aí 10 casos confirmados, né, vem registrando gradativamente um aumento de casos, né, por isso a importância de você utilizar a máscara nesses locais, principalmente, volta a ressaltar, na unidade de pronto atendimento 24 horas, onde a demanda de atendimento, ela é muito grande, por isso, a obrigatoriedade. Ana, volto com você. Tá certo, Rodrigo, e é importante, realmente, gente, o uso da máscara nesses ambientes, viu, nos postos de saúde, nas unidades de saúde, porque as pessoas já vão lá com algum sintoma, ou de gripe, ou até mesmo, às vezes, de Covid, já tá com problema de saúde, então, é importante o uso da máscara nesses ambientes, gente, foi no postinho de saúde, coloca a máscara, vai na UPA, usa a máscara, né, local que tem bastante pessoas ali doentes, né, com problemas de saúde, então, é importante o uso da máscara e é isso que a Secretaria Municipal de Saúde está reforçando, né, a gente espera que os casos de Covid não voltem a crescer, né, que permaneça do jeito que está. Por falar em Covid, no Brasil, gente, o Ministério da Saúde divulgou ontem novos números sobre a pandemia da Covid no país. De acordo com o levantamento, o Brasil tem no acumulado, aí, 30 milhões de casos confirmados da doença e 664 mil mortes registradas, isso desde o início da pandemia, tá, gente? As ocorrências, aí, de pacientes recuperados somam mais de 29 milhões, 97% dos casos. E nas últimas 24 horas, o Ministério registrou 9 mil novos casos e 53 mortes por Covid. O Estado de São Paulo tem o maior número de ocorrências acumuladas desde o início da pandemia, com mais de 5 milhões de casos e 168 mil mortes. Em segundo, vem Minas Gerais, com mais de 3 milhões de casos registrados desde o início da pandemia e mais de 60 mil óbitos. Paraná aparece em terceiro, com mais de 2 milhões de ocorrências e 43 mil óbitos. Depois, vem Rio Grande do Sul, com mais de 2 milhões e 300 mil casos e 39 mil óbitos. Conforme o vacinômetro do Ministério da Saúde, 418 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas, sendo 175 milhões da primeira dose e 155 milhões da segunda dose. Além de 77 milhões de doses de reforço e mais de 2 milhões de doses da segunda dose de reforço, tá, gente? E aqui, em Mato Grosso do Sul, dados do vacinômetro da Secretaria Estadual de Saúde apontam que 87% da população sul-matogrossense está vacinada com pelo menos uma dose e 76% imunizadas com as duas doses ou mais da vacina contra a Covid-19. Ao todo, mais de 5 milhões de doses já foram aplicadas desde o início da campanha de imunização em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Entre as doses aplicadas, mais de 2 milhões são da primeira e mais de 1 milhão e 900 da segunda dose e mais de 257 mil da terceira dose, tá, gente? E tem a quarta dose também, que já soma 175 mil doses aplicadas aqui no Estado. A campanha de imunização contra a Covid-19 começou no dia 18 de janeiro, aqui em Mato Grosso do Sul, né, de 2021, e o objetivo é vacinar as pessoas para conter o número de casos, internações e óbitos, além de frear a pandemia, né? A pandemia ainda não acabou, né, ainda não foi decretado o fim da pandemia pela Organização Mundial da Saúde. A OMS é que decreta o fim da pandemia, não foi decretado o fim da pandemia, porque tem alguns países, como a China, por exemplo, registrando ainda números altos, né, de casos de Covid, aqui no Brasil a situação está mais sob controle se comparado ao início da pandemia, chegou num índice bem abaixo, né, se comparado aos picos que a gente registrou no ano passado, foi registrado no começo desse ano, mas ainda assim tem alguns casos sendo registrados, viu, gente? A gente tem sempre conversado com uma ou outra pessoa e a gente vê que tem alguém na família, algum conhecido que contraiu a Covid, graças à vacinação, graças a essas pessoas estarem imunizadas, os sintomas são leves e as pessoas estão passando tranquilamente por esse período, por essa fase aí de tratamento. Então é importante você continuar se cuidando, porque a pandemia ainda não acabou. Seis horas e quarenta e quatro minutos agora, seis e quarenta e quatro, já já o Alfredo Neto chega com informações do setor policial, daqui a pouquinho a gente vai falar de uma operação que foi registrada ontem aqui em Três Lagoas para acabar aí com esses furtos, né, de cobres aqui na nossa cidade, de fiação elétrica, hidrômetro também, estão furtando até hidrômetros, ontem teve uma mega operação aqui na cidade, já já a gente vai trazer todos os detalhes desta operação. Seis e quarenta e cinco, a gente vai falando ainda sobre o setor policial, sobre golpe, só que agora atenção, gente, golpe em relação ao Fundo de Garantia, o FGTS, viu? Mais um crime digital tem chamado a atenção, agora envolve o saque extraordinário do FGTS com a criação de um falso aplicativo da Caixa para roubar as senhas do trabalhador, viu? A Tati Simo, ela preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse assunto. O calendário de saque do FGTS de até mil reais tem sido a nova isca para capturar dados pessoais, bancários e até para roubar dinheiro de trabalhadores que tem caído no mais recente tipo de golpe de estelionato digital. O crime virtual consiste na criação de uma nova versão do aplicativo. O detalhe é que o app do FGTS é falso, fraudulento. A vítima baixa esse suposto aplicativo do FGTS com a intenção de verificar o calendário de saque. O que ela nem imagina é que acaba de cair em um golpe de estelionato digital. Na prática, os golpistas usam informações desses falsos aplicativos para tentar roubar senhas de banco e ainda extorquir o dinheiro do próprio trabalhador. A Caixa Econômica Federal, responsável pelo aplicativo oficial do FGTS, emitiu um alerta orientando sobre o golpe. A instituição reforça que não envia mensagens com solicitação de senhas, nem de dados e nem de informações pessoais. E também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou de acesso à conta, seja por e-mail, por SMS ou ainda pelo WhatsApp. A Caixa Econômica Federal informa que seu aplicativo falso já foi baixado. A recomendação é desinstalar imediatamente. O golpe é novo, mas os modos operantes do crime são velhos conhecidos. O delegado regional de Três Lagoas, Ailton Pereira, destaca que crimes virtuais têm feito centenas de vítimas na cidade. O interessante é não acessar esses links que vem pedindo para que a pessoa acesse, com essas promoções absurdas. Interessante também aquele pedido do familiar para que deposite um dinheiro na conta dele, que ele está desesperado, que mudou o número do celular. É interessante que a pessoa que vai favorecer o parente, a suposta vítima, ela já ligue para esse parente, saber se realmente é ele que está pedindo aquele valor, aquele valor de emergência ali na hora. Porque muitas vezes ela não se atenta para esse fim, deposita aí na conta do malandro, do estelionatário. A maioria é o idoso, que com essa pandemia ele permaneceu na residência, muitas vezes sozinho, e esses estelionatários se aproveitam dessa fragilidade. Mas afinal, como se proteger? O primeiro cuidado é com seus dados pessoais, como telefone, CPF, endereço e número de cartões. Ao acessar sites ou aplicativos, clique em links somente se tiver certeza de que é seguro. Manter o programa de antivírus, sempre atualizado para proteger os sistemas operacionais de computador e de smartphones, também é essencial. Além de sempre buscar informações apenas em fontes confiáveis. O dinheiro do FGTS de até mil reais vai ser liberado nesta quarta-feira, dia 11, para os trabalhadores nascidos em abril. E depois, no dia 14, o saque fica disponível para os aniversariantes de maio. Gente, tá aí, né? Todo cuidado é pouco. Os golpistas estão aí, estão atentos, estão antenados agora com esses aplicativos. Cuidado, gente. Pagamento extra de FGTS, né? O FGTS extraordinário. Muitas pessoas têm direito ao FGTS emergencial. Então, fique atento, tome cuidado a vocês abaixarem esses aplicativos, né? A usar as redes sociais. Não confiem em tudo que vocês verem aí na internet, viu, gente? Toma cuidado. Não só os idosos, como qualquer pessoa. Tem muita gente caindo em golpe. Seis horas e quarenta e nove minutos. Seis e quarenta e nove. Bom dia. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Eu quero agradecer a audiência da Lívia Caroline, né? Já mandou o recadinho para a gente. Está lá na Fazenda, né, Lívia? Acompanhando o nosso jornal. Bom dia, viu? A Jennifer Silva também na sintonia. Jennifer, obrigada pela audiência, viu? A Lidy Lopes também. A Eunice Pereira. Ela diz, bom dia, Ana. Mas você está bonita com esse batom. Você é bonita de qualquer jeito. Por dentro e por fora. Que Deus te abençoe. Ô, dona Eunice. Obrigada, minha querida. Isso era um amor de pessoa. Um anjo, viu? Vanessa Guiar também na sintonia. Bom dia, obrigada. A Neuza Garcia também na sintonia. A Carmelinda Alves Lacerda. Bom dia. Noemi Medeiros. Bom dia, lindona. Hoje tem sessão, né? Daqui a pouquinho tem sessão na Câmara de Vereadores. Quero mandar um abraço para a Noemi. Para todos ali no gabinete da vereadora Sirlene, né? Um pessoal bem bacana, sempre prestativa. E a Noemi está sempre aqui comigo, né, minha querida? O Roberto Oliveira Simões também na audiência. Obrigada, né, pela sintonia. A Viviane Santos. Bom dia, Vivi. Obrigada pela audiência. A Fátima Oliveira. Bom dia. A Edilene Marques também na sintonia. Uma ótima terça-feira para você também, viu, Edilene? A Rosa Oliveira também na audiência. Muito obrigada pela sintonia. A Francinete Lima está lá em Cianorte, no Paraná, acompanhando o nosso jornal. Está frio aí ou não, Francinete? Está gostoso. Aqui em Três Lagos já voltou a esquentar, viu? A Lucilene Bueno também na audiência. Eliane Aparecida também, desejando uma terça-feira abençoada para todos, né? Ela está dizendo que aqui é quarta, mas é terça ainda, Eliane. Eliane, né? Hoje é terça ainda, mas ela já está antecipando, né? É quarta também, né? Que a quarta já seja abençoada também, né, minha querida? Ela colocou desculpa, hoje é terça. É assim mesmo, eu faço isso direto aqui, confundo dia, data. A Francinete está dizendo que lá está gostoso, no Paraná, que bacana, né? A Selma Carneiro também está na audiência. Ô, Selma, bom dia, minha querida. Obrigada pela audiência. Selma Carneiro aqui do bairro Vila Nova, viu? Um ótimo dia para você, para toda a família. Fiquem à vontade, gente, para interagir com a gente, para mandar seu recadinho, para mandar seu bom dia, para comentar sobre os assuntos que estamos abordando, né? Nosso WhatsApp também está liberado, é o 99984-0163. 99984-0163 é o telefone do WhatsApp da Cultura ITVC. Você pode mandar o seu recadinho também pelo Facebook do JP News e pelo Facebook da Cultura ITVC também. Fique à vontade para comentar sobre os assuntos, para interagir com a gente. Aqui a gente faz assim, jornal com a sua participação. 6 horas e 52 minutos agora, 6h52. Já já detalhes da mega operação que teve ontem aqui em Três Lagoas, né? Para combater furtos de fio de cobre, mas tem gente furtando em Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, de um furto, de um notebook ontem, uma hora da tarde. Vocês vão ver a audácia do ladrão que entrou numa floricultura aqui de Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente vai ver essas imagens. 6h53. Agora a gente vai falando sobre infraestrutura, gente, porque a gente tem recebido aqui tantas reclamações da falta de iluminação pública em bairros da cidade, ruas escuras. Moradores têm reclamado bastante sobre essa questão, terrenos baldios também têm gerado muitas reclamações e desta vez a reclamação vem ali do bairro Vila Aro. Mas o presidente da Câmara e também os moradores estão reivindicando melhorias na iluminação pública no local. Vamos acompanhar a reportagem. Não é de hoje que moradores de diversos bairros de Três Lagoas têm reclamado de lâmpadas queimadas e ruas escuras. Além disso, relatam que ligam no setor responsável, mas demora para a empresa fazer o reparo. Enquanto em alguns bairros de Três Lagoas moradores reclamam de lâmpadas apagadas, em outros, como por exemplo aqui no bairro Vila Aro, tem lâmpadas acesas durante o dia. O presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, Cassiano Maia, apresentou uma reivindicação solicitando que a prefeitura instale lâmpadas de LED no bairro Vila Aro. Sem dúvida, é um olhar importante que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, junto aqui com todos os nossos vereadores, vem tendo para aquela região do bairro Vila Aro. Todos sabem que ali está se iniciando um grande processo de macro-drenagem de toda aquela região e, na sequência, um processo de pavimentação asfáltica. E nós precisamos também dar continuidade com o processo de iluminação através das lâmpadas de LED. Então, acredito que a população daquela região vai se beneficiar muito com tudo isso, principalmente no lazer, mas principalmente na segurança, na qualidade de vida. Isso é fundamental para o nosso município. Santos Garcia da Silva mora há mais de 28 anos no bairro Vila Aro e outro problema relatado por ele são os terrenos baldios. Bastante terreno baldio, o pessoal cerca, não tem como a prefeitura limpar. Já faz muito tempo que está desse jeito e ninguém colabora para a limpeza, para melhorar. E aí tem aqueles que vêm e jogam lixo ainda? É, tem uns que estão desocupados, nem que jogam lixo, fica pior ainda, né? Coloca fogo? Coloca fogo, vai fazer o pumaceiro aí, aí só vai piorando as coisas, né? No mês passado, a prefeitura iniciou a pavimentação de algumas ruas no bairro Vila Aro, um dos bairros poucos beneficiados com infraestrutura. A prefeitura sempre alegou que não é possível pavimentar algumas ruas devido à necessidade de obras de macro-drenagem. Essas obras, no entanto, foram iniciadas no mês passado e vão resolver os problemas dos grandes alagamentos nesta região da cidade. Eu acho que só é muito tempo que a gente está aguardando, né? Um asfalto aí, para dar uma melhorada, né? Porque quando chove é uma barreira, só tem buraco e barro aí. O diretor de infraestrutura, Adriano Barreto, ressalta que após essas obras de macro-drenagem, será possível pavimentar mais ruas no bairro Vila Aro. A gente, já iniciamos as obras de pavimentação nos trechos que não precisam da drenagem, da macro, pelo menos, né? Então você pode ver, e os moradores ficam um pouco ansiosos, falam, pulou minha rua. Na verdade, a gente está deixando agora, para a próxima etapa, as ruas que precisam dessa drenagem. Mas isso, gente, pode ficar tranquilo, isso já vai acontecer. A gente não quer que esses canais fiquem depois cobertos de areia, então essas etapas de pavimentação serão, sim, realizadas após essa etapa de drenagem. É, tá aí então, né, gente? Essa região da cidade, em breve, vai receber esses investimentos, essas obras de infraestrutura que já foram iniciadas, né? Estão ali no bairro Vila Aro, aquela região, já começou a receber essas obras de infraestrutura, algumas ruas que ainda não precisam dessa macro drenagem, já começaram a ser pavimentadas, e outras ainda precisam aguardar aí a conclusão dessas obras de macro drenagem, para que depois, então, possa receber essas obras, né? O bairro Vila Aro é um bairro antigo, bem habitado, tem bastante casas ali, e é um dos bairros que tem pouca infraestrutura, poucas ruas pavimentadas, né? E a gente vê ainda muito terreno baldio sujo, né, gente? Infelizmente, isso é uma cultura aqui em Três Lagoas que precisa acabar, né? Os proprietários têm que manter os seus terrenos limpos. E quanto a essa questão da iluminação, também precisa ser melhorada, viu, gente? Infelizmente, ainda tem muitas ruas escuras, né? O presidente da Câmara, inclusive, solicitou aí a instalação de lâmpadas de LED no bairro, porque são lâmpadas mais claras, né? Tomara que isso possa chegar em todos os bairros da cidade. 6,58, por falar em infraestrutura, a gente sabe que o IPTU, os recursos arrecadados com esse imposto, ele é aplicado diretamente, né? Nessas obras, investimentos na cidade, não é uma verba carimbada, a Prefeitura pode aplicar os recursos do IPTU em qualquer área, e principalmente em obras, a administração municipal tem aplicado. E o diretor de tributação, Emerson Barbosa, ele informa, viu, gente? Que hoje vence a terceira parcela do IPTU 2022, tá, gente? Então, atenção, você que parcelou o seu imposto, você que não pagou o seu imposto à vista, hoje vence aí a terceira parcela do IPTU 2022. Não perca a data pra você não pagar os jurinhos, tá bom? 6,58, 6 horas e 58 minutos, vamos ao vivo com o Rodrigo? Vamos lá, o Rodrigo Lucas tem informações pra gente sobre emprego. Hoje, terça-feira, tem bastante vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador também, Rodrigo, é isso? Pois é, Ana, a gente começa a semana bem, né? Com muitas oportunidades pros três lagoenses e pro pessoal da região também que tá procurando emprego, que está pensando em se reinserir no mercado de trabalho, né? Tá procurando aí o seu primeiro emprego ou tá precisando voltar pro mercado de trabalho. Ó, são 242 oportunidades de emprego nesta terça-feira, nesse comecinho de semana. Entre as vagas, ajudante de carvoaria são 10 opções, ajudante de obra são 20, montador de andames, 10, motorista carreteiro são 65 oportunidades, motorista de caminhão, 5, operador de máquinas fixas, 45 e servente de obras, 15. Essas são algumas das vagas que você encontra lá no site, tá bom? Lembrando que pra você ter mais conforto, mais comodidade, você consegue fazer aí o seu agendamento prévio, tá? Pelo aplicativo MS Contrata Mais Trabalhador. Baixa aí no seu celular, no seu iOS, no seu Android, lá você pode agendar o seu atendimento e aí você só vem aqui pra ser atendido no horário em que você agendou no aplicativo, tá bom? Ou você pode também contatar pelo site mscontratamais.ms.gov.br.trabalhar. Vou repetir pra você, mscontratamais.ms.gov.br.trabalhar, tá bom? O pessoal que já reservou a senha pra 7 horas aqui, como estão chamando, já está aqui, já tem uma movimentação aqui, Ana, nessa manhã dos trabalhadores. E, portanto, você que ainda não fez o seu agendamento, faça o seu agendamento, boa sorte pra você, tá bom? Ana, é isso. Daqui a pouquinho a gente volta de alguma parte do centro da cidade de Três Lagoas, enfim, trazendo aí mais informações pra você que acompanha aí o RCN Notícias. Volto com você no estúdio, Ana. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. Bom, nós vamos a um rápido intervalinho e já já a gente volta ao vivo com o Alfredo Neto, trazendo as informações do setor policial. Daqui a pouquinho vamos falar dessa operação que aconteceu ontem em Três Lagoas. Vamos falar sobre essa questão de furtos de fiação de cobre, né? de hidrômetro, pessoal, não está dando sossego. Já já, todos os detalhes. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos. Fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RZN Notícias 7 horas e 3 minutos agora, 7 e 3. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Gente, ontem aconteceu uma operação aqui em Três Lagoas, denominada Mãos de Ferro, que visa combater os crimes de receptação por parte de alguns donos de ferros velhos aqui de Três Lagoas. Eu vou ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com as informações para a gente a respeito desta operação. Alfredo Neto, ontem nós falávamos aqui, inclusive, a respeito desses furtos de fiação aqui na cidade. E a gente alertou, é crime e a polícia está atenta, está de olho. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Isso mesmo, está de olho e está trabalhando para tentar coibir esse tipo de crime que vem lesando a sociedade. Os policiais civis e policiais militares cansados de verem tantos chamados, tantas ocorrências, vêm fazendo as operações, vêm fazendo as apreensões, mas é aquele enxugar gelo. Leva para a delegacia, aprende em instantes, já está solto e somando com outros que estão fazendo a prática de furto para manter o vício. Esses crimes de furto só ocorrem, Ana, porque tem o famoso receptador. Tem aquele que teima em comprar um produto furtado, um produto ilícito, sem se atentar de onde vem, às vezes até sabendo que o produto é irregular e mesmo assim não se atenta para isso e adquire esses produtos alimentando, mantendo, fomentando esta cadeia de crimes que vem acontecendo em nossa cidade. Pensando nisso, a polícia civil que já fez algumas operações em conjunto com a polícia militar e ambiental em ferros velhos, em outros locais, fez outra operação, desta vez denominada de mãos de ferro, e fez fiscalização em alguns ferros velhos aqui de Três Lagoas, junto com fiscais da prefeitura. Alguns pontos foram vistoriados. O doutor Ailton, por volta das duas da tarde, ele deu uma entrevista coletiva junto com os delegados do SIG, o doutor Ricardo Cabanha, também o doutor Marcílio, da primeira delegacia de polícia, e também o capitão W. Luiz, lá do 2º BPM, para explicar como surgiu esta investigação e como ocorreu. Durante ali as conversas, ele abriu o trabalho dando um recado para todos e também apontando aí qual será o norte dos trabalhos entre a polícia civil e a polícia militar. Vamos acompanhar o que o delegado Ailton Pereira falou. Boa tarde a todos. Hoje foi realizada mais uma fase, uma operação visando o combate aos furtos de cobre e hidrômetros e também o comércio irregular desses produtos. Foi uma operação entre a polícia civil, a polícia militar e a prefeitura. A polícia civil, através do SIG e o primeiro DP, até porque foi na área do primeiro DP hoje essa operação, a polícia militar fez esse levantamento junto com a polícia civil, trabalhou em conjunto antes e durante a operação. E a prefeitura, com a finalidade de fiscalização administrativa, situação regular desses pontos de venda. A movimentação, Ana, chamou a atenção devido à quantidade de policiais empenhados nessa situação e alguns ferros e velhos foram fiscalizados e algumas coisas irregulares foram encontradas aí pelos policiais. Quem comandou à frente essa investigação e os pontos foi o delegado Ricardo Cabanha, que comanda o SIG, Setor de Investigações Gerais. Ele que já tem essa experiência em combate a crimes na fronteira, ele que está à frente ali do SIG. E falou um pouco dessa ocorrência, de como surgiu e o saldo de ontem sobre essa ocorrência da operação Mãos de Ferro. Vamos ouvir o que o delegado Ricardo Cabanha do SIG falou sobre essa operação. A operação Mão de Ferro, ela é uma extensão do que vem acontecendo pela SEJUSP aqui do estado de Mato Grosso do Sul no combate a esse crime que está cada vez mais comum aí, que é o furto de fios de cobre. Foram conduzidas para a delegacia duas pessoas, considerando que tivemos aí cinco locais-alvos que fizemos essa fiscalização. Num dos locais, no Jardim Uiti, foram encontrados mais de 12 quilos de fios, fios de cobre e fios de alumínio. E, além disso, o estabelecimento estava funcionando irregularmente, sem a devida inscrição junto aos órgãos competentes da prefeitura. E uma outra reciclagem, o proprietário também foi conduzido à delegacia de polícia, à primeira delegacia de polícia, em razão da falta, justamente da falta de registro dos órgãos competentes. Essas pessoas poderão responder, cada uma responderá por crimes específicos, né? No caso daquele proprietário que estava na posse da grande quantidade de fios, responderá pelo crime de receptação e também pela contravenção penal do exercício irregular de atividade, por causa de estar funcionando ali sem os devidos registros. E o outro comerciante responderá pela contravenção penal do exercício ilegal de atividade. Foram dois ferros velhos que tiveram irregularidades notadas ali pela polícia e também pelos fiscais de postura da prefeitura. Um não tinha nada de ilícito, mas estava em desacordo com a parte documental. Teve que ter as portas fechadas até que o idoso de 77 anos regularizasse a situação junto à prefeitura. Um outro, já no Oiti, acabou fechado após os policiais encontraram essa quantidade de material ilícito. Material esse que a polícia vem fazendo apreensões e ocorrências diariamente nas ruas de Bras Lagoas, pegando material com o usuário, com viciados que acabam invadindo as residências, residências abandonadas, outras fechadas para aluguel, outras com morador que eles nem aí invadem e furtam o que eles conseguem levar para poder vender, entregar para alguém que está disposto a comprar por um preço menor esses produtos subtraídos e assim ajudar o viciado a continuar no mundo das drogas e deixar um trabalhador, uma pessoa honesta, no prejuízo. Serviço esse que vem sobrecarregando o serviço de atendimento da Polícia Militar, mas que não tem medidas de esforço para tentar combater, já que a Polícia Militar sabe que só assim eles conseguirão combater também o tráfico de drogas. O capitão W. Luiz, que responde pelo batalhão, o segundo batalhão da Polícia Militar, estava ontem acompanhando essa coletiva e ele contou um pouco um lado da Polícia Militar em auxiliar nesse combate. Vamos ouvir o que o capitão W. Luiz falou durante a coletiva. Inicio minha fala com dois pensamentos, bem simples. Um pensamento é direcionado diretamente à sociedade treslagoense, aquela sociedade que trabalha, aquela sociedade que tem os seus bens. A minha fala a essa sociedade, em nome da Polícia Militar, é que nós estamos trabalhando em conjunto com a Polícia Civil e demais órgãos para que consigamos uma melhoria da prestação de segurança pública para os senhores, também no que se refere à questão dos furtos, tanto de fios de cobre, quanto de hidrômetros e outros bens, que o nosso trabalhador se esforça tanto para adquirir e acaba tendo furtado por pessoas, outras que por vezes estão até doentes fazendo uso de droga. E o outro recado é para a massa criminosa, é para aquele cidadão que está ali para cometer o crime. Então, a massa criminosa que está ali para cometer o crime, que está ali para incomodar a nossa sociedade bem. A Polícia Militar, tudo que estiver ao nosso alcance, nós estamos juntos para combater de modo legal e de modo incisivo o crime aqui no município de Estrela Muitos. É uma demanda que requer esforço e também parcimônia. É Polícia Militar, Polícia Civil, trabalhando dobrado. Às vezes, no mesmo horário, são três, quatro ocorrências de invasão à propriedade, tentativas de furto e também violência doméstica, acidente de trânsito, perturbação da tranquilidade, ocorrências que a polícia tem que se desdobrar para poder atender. E, sem contar o da madrugada, a maioria dessas ocorrências sobrecarrega a Polícia Militar e também a Polícia Civil, aonde tem que desaguar todas essas ocorrências para investigar a primeira, a segunda, a terceira delegacia que acabam recebendo. E como é a maior área a receber registro de ocorrência, a primeira delegacia é onde tem esse maior fluxo de investigação de crimes de furto, onde estão as maiores residências com poder aquisitivo fechadas para aluguel, o que chama mais atenção do usuário, do Nóia, já que aquelas casas maiores têm mais fiação para eles furtarem e, assim, revenderem. E é um trabalho ali que acaba sobrecarregando e também lotando um pouco o atendimento para o público em geral na primeira delegacia e o delegado doutor Marcílio, que comanda a primeira delegacia de Polícia Civil, falou um pouquinho aí sobre essa demanda que a primeira DPS tem recebido durante esses dias. Vamos ouvir o que o doutor Marcílio falou. Nesse tempo que nós vimos trabalhando aqui na primeira delegacia de Polícia, eu pude notar um aumento considerável aí nesses casos de furto e receptação. E, com certeza, aí nós pudemos identificar esse problema e eu tenho visto aí tanto a atuação da Polícia Militar quanto a nossa atuação da Polícia Civil, uma atuação bem firme em cima desse tipo de criminoso. Tanto nas prisões, valores de fiança, nas investigações. Então, sim, é bom deixar claro para a população que a Polícia Civil, a Polícia Militar, está trabalhando, sim, para conter esse avanço dos furtos e dos delícias de receptação, principalmente. E que a população não está órfã nesse sentido. As forças de segurança estão trabalhando e nós estamos, a cada dia, implementando aí novas táticas para poder conter essa criminalidade. Infelizmente, é uma demanda que requer paciência e enxugar gelo, porque, às vezes, o crime é tão irrisório, o prejuízo para a vítima é tão grande, mas a Justiça entende que é tão irrisório que o marginal acaba sendo liberado para responder o processo em liberdade ou cumprir a pena em medidas alternativas. Ana, você lembra que ontem trouxemos aquela informação do furto que ocorreu num supermercado na Clodoaldo Garcia, a qual teve a vidraça estilhaçada por um marginal que arremessou uma pedra para fazer um furto, furto pequeno. Às vezes, o que ele levou ali foi até menor do que o valor da própria vidraça. Ontem, outro comércio teve esse prejuízo. Uma loja de cosméticos na Avenida Capitão Lento Mancini, na área central, acabou tendo a vidraça, a porta de blindex, estourada por um marginal numa tentativa de furto, mas, aparentemente, não houve levado nada. Ele não conseguiu levar nada por conta do alarme. Assim que ele entrou, o alarme tocou, ele teve que sair correndo. Apenas deixou aí o prejuízo, o transtornador de cabeça, para o proprietário da loja que vai ter que calcular o que foi ou não levado, vai ter que calcular o blindex que foi quebrado e foi ter que contratar um vigilante para passar a noite em frente ao comércio dele para cuidar, porque, na hora daquela, não conseguia arrumar nem sequer um pedaço de madeira para conseguir tampar a frente da loja. Crimes que vêm ocorrendo, e todos esses crimes, eles têm uma razão única e exclusiva, é a receptação. É o dinheiro daquela pessoa que está disposta a comprar um produto e ajudar o usuário de drogas a ir até uma boca de cúmulo, comprar o entorpecente e continuar no mundo vício. É uma cadeia que precisa ser quebrada. Sem o receptador, o usuário não consegue mais financiar o vício e, assim, alimentar o mercado negro no tráfico de drogas. A polícia pede ajuda, denúncias anônimas no 190 ou, então, para a polícia civil nos telefones que estão disponibilizados no site JPNU, sempre quando tem uma informação repassada pela polícia civil para ajudar a combater esse tipo de crime. Ana, daqui a pouco eu volto para falar de estupro de vulnerável, um barbado que guardava vídeos, fotos e arquivos multimídia de abusos sexuais e de crianças e adolescentes que realizavam sexo com adultos. Daqui a pouco, todos os detalhes. Surdo, Alfredo. Alfredo, só falando sobre essa questão de furtos, você falou agora em pouco desse supermercado que foi alvo, teve o vidro quebrado, mas ontem também, nas imediações, por volta da 1h da tarde, a gente até recebeu as imagens do vídeo da Câmara de Segurança desse estabelecimento comercial, um homem entra nesse estabelecimento, numa floricultura ali na Avenida Todoaldo Garcia, por volta da 1h da tarde, ele olha, anda para lá, olha para cá, vê se não tem ninguém, ninguém aparece, ele vai lá na bolsa de um funcionário, na mochila de um funcionário e furta um notebook, gente, o computador deste funcionário. Ontem, este funcionário estava desesperado, porque é um notebook novinho e foi furtado ali nesse estabelecimento comercial por volta da 1h da tarde. Ele entra assim do nada, sabe, com uma sacola, vê que não tem ninguém, vê que não tem ninguém olhando, vai lá na mochila, pega o notebook do funcionário, coloca embaixo da camisa e sai de boa, em plena luz do dia, 1h da tarde. Esse funcionário estava desesperado ontem, entrou em contato com a nossa equipe, pedindo para a gente falar aqui hoje de manhã sobre essa situação, ele postou aí nas redes sociais, inclusive, fez um apelo. Graças a Deus, a população de Três Lagoas é uma população do bem, tem muita gente boa, apesar desses vândalos. E ele conseguiu ontem recuperar esse notebook à noite. O pessoal da polícia entrou em contato com ele, até a delegacia, buscar este notebook. A gente vê a audácia desses bandidos em Três Lagoas. Olha só, em plena luz do dia, 1h23 da tarde, olha lá, ele tranquilamente, gente, passa quanto tempo ali dentro desse estabelecimento comercial, coloca o notebook embaixo da camiseta e sai de boa. Para quem está acompanhando pela TVC e pelas redes sociais, estão vendo imagens aí desse homem saindo tranquilamente com esse notebook. Pode isso, Alfredo Neto? Antigamente, Ana, antigamente, o malandro, malandro não, né, que o malandro é aquele que vai para o samba, correntona de ouro, dança a noite toda e volta para casa sem dar trabalho. Vamos falar a verdade. O ladrão, antigamente, ele invadia as residências quando era tarde da noite ou era um horário que ele via o trabalhador ir embora. Antigamente, tinha aquele negócio da pessoa bater palma, quando saía o morador, ele dava uma desculpinha, pedia uma marmita, um copo de água, dava aquela conversadinha ali mole, como se fosse um coitado, um sofredor, ao ver que a casa estava vazia ou era uma pessoa humilde, uma pessoa fraca que estava dentro da residência, eles invadiam para fazer os furtos, roubos e outros crimes. Hoje não. Hoje a audácia é tanta que eles não esperam mais a pessoa sair, não esperam mais a pessoa disfarçar, a pessoa se distrair para eles poderem fazer o crime. Dias atrás, a gente até noticiou aqui no RCN Notícias de um trabalhador que chegou no final da noite do emprego, do trabalho dele, do turno, tomou um banho, deitou e acordou com calor. Cinco horas da manhã estava calor, ele falou, mas o ar-condicionado parou, o que aconteceu? Será que acabou a energia do bairro? Olha que ele saiu, ele viu que a fiação elétrica do padrão que leva do padrão de energia à residência e do padrão de energia até o poste havia sido furtado pelos marginais que não esperaram ou não se importaram com o horário, nem com a vítima dormindo dentro da casa e roubaram a fiação elétrica. Outros já não se importam também com o local onde estão para fazer furto. Esse do Big Mart, a gente pode ver que o supermercado fica na frente do batalhão da Polícia Militar Rodoviária Estadual, eles não se importaram se estaria algum policial ou não observando, infelizmente naquela hora as duas viaturas da PRM estavam nas rodovias estaduais fazendo fiscalizações, ele não se importou se haveria ou não algum policial ou se algum policial poderia dar voz de prisão para ele ou passar, já que ali a polícia gosta de fazer rondas por conta da venda de entorpecência na região, ele sem se importar, sabendo que lá tem câmera, sabendo que estava sendo filmado, pegou o tijolo ali uma pedra jogou na vidraça entrou e saiu sem levar nada aparentemente a gente vê que não tem mais horário não tem mais motivação não tem mais pudor semana passada não tínhamos aqui uma bicicleta usada para a pessoa ir por trabalho ganhar o pão de cada dia teve furtada no centro em frente a lojas ali com testemunhas e tudo 9 horas da manhã horário comercial pessoal não se importa Ana, acabou o chamado moral ou simancol o importante para eles é fazer na gíria policial fazer a fita ganhar o que eles conseguem ganhar para poder conseguir ter acesso ao entorpecente isso é a única coisa que está interessando a eles a vida para eles é uma aventura Ana exatamente obrigada Alfredo pela tua participação já já o Alfredo volta com mais informações do setor policial vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas 7 horas e 22 minutos 7h22 vamos falando de obras agora Rodrigo Lucas você está onde quais são as obras que estão acontecendo onde você está bom dia novamente bom dia novamente Ana estamos de volta para falar sobre melhorias nós estamos aqui na Antônio Trajano e olha a prefeitura começou ontem o recap aqui de mais uma parte da Antônio Trajano então atenção você motorista que vai passar por aqui ou que de repente já esteja o maquinário está todo aqui vou pedir para que o Edinho já mostre para a gente vou sair daqui para que o Edinho consiga mostrar olha aí o maquinário na pista mais uma parte onde vai ser feito aqui o recapiamento pessoal já começando a trabalhar nesta manhã portanto a gente alerta os motoristas Ana que estão acompanhando o RCN Notícias nesse momento para que tomem cuidado ao trafegar por esse trecho alguns metros aqui da PR158 na BR158 ali a rotatória onde dá sentido ali ao shopping mais uma obra sendo realizada aqui em Três Lagoas dessa vez claro para melhorar um pouquinho mais o tráfego aqui da Antônio Trajano então assim várias obras estão sendo realizadas e essa é mais uma que a prefeitura está realizando aqui na cidade de Três Lagoas volto com você no estúdio Ana tá certo Rodrigo muito obrigada pela tua participação estava precisando mesmo né há dias a gente está falando sobre a situação do asfalto da pavimentação da Antônio Trajano né estava horrível andar ali na Antônio Trajano e agora a prefeitura então deu início a essas obras de recapiamento agora é importante também que a Sanissu não vai rasgar o asfalto depois que a prefeitura concluir o recapiamento né porque infelizmente vai lá faz um asfalto novinho aí vem a Sanissu rasga o asfalto não dá né tem que ter planejamento 7h24 já já a gente volta para falar da Feira Central viu gente tem novidade aí da Feira Central daqui a pouquinho todos os detalhes 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios 13 grandes sorteios 13 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo RCN e o prêmio final o Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona parabéns Maria Aparecida Cabanha esse carro incrível é seu muito feliz agradecer a Deus também pela pela sorte pela fé que eu tinha também de ganhar que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei obrigado aos patrocinadores a você que comprou nas lojas participantes a promoção explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você explosão de prêmios grupo RCN juntos a gente faz a diferença empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de três lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde de qualidade para Três Lagoas e região 7 horas e 27 minutos 7h27 bom dia muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia aqui no RCN Notícias gente a feira central de Três Lagoas ela terá mais opções de compra e poderá ter mais dias de funcionamento a feira central de Três Lagoas começou a funcionar em dezembro do ano passado gradativamente desde o início do funcionamento vem aumentando o número de boxes no local e agora a prefeitura já assinou novos contratos para que mais feirantes comecem a comercializar os seus produtos no local nós temos no total aqui 237 boxes sendo 37 na praça de alimentação e 200 na praça de hortifrutis desde a inauguração da feira nós temos por volta já de 85% dos boxes do hortifrutis utilizados ocupados nós temos hoje lá em torno de 20 boxes 20 pessoas que estão sendo entrevistadas e verificadas pela administração da feira a possibilidade e as condições de elas virem se instalar e aqui na praça de alimentação nós temos hoje somente três boxes desocupados mas que da mesma forma como no hortifrutis o pessoal também está sendo entrevistado e acreditamos que até o final desse mês não tenha mais nenhum espaço aqui na feira para utilização e para comércio o secretário de desenvolvimento econômico ressalta que existem muitas pessoas na fila querendo trabalhar na feira central a procura é muito grande e nós vamos atender essas pessoas que se inscreveram e garanto para você nós ainda temos uma fila muito grande de pessoas que ficarão à espera mas o espaço disponibilizado hoje é esse então quer dizer a tendência é que realmente todos os boxes sejam utilizados aqui pela feira e é lógico virão as promoções os shows que são feitos praticamente a cada duas semanas organizados pela nossa diretoria de cultura municipal quanto a possibilidade da feira central funcionar mais vezes na semana como aos domingos por exemplo que tem sido uma das reivindicações da população o secretário de desenvolvimento econômico diz que isso precisa partir da associação dos feirantes por parte da prefeitura a feira central está liberada para funcionar todos os dias desde antes da inauguração da feira e durante o trabalho todo que foi feito na construção do prédio e após também a inauguração tanto o prefeito Ângelo Guerreiro como eu através da secretaria de desenvolvimento econômico sempre deixamos bem claro aos feirantes e aos comerciantes aqui da parte de alimentação para que a feira funcione em demais dias da semana final de semana sábado em vez de fechar o meio dia fecha mais tarde vai depender de quem isso aí Ana só depende daquelas pessoas que trabalham através da associação solicitar o município não pode exigir que fique até mais tarde no sábado que abra outro dia porque eles é que estarão oferecendo os produtos o presidente da associação dos feirantes disse que ainda não foi feita a solicitação para a prefeitura para aumentar os dias de funcionamento da feira central ainda não foi realizada a solicitação foi feita uma reunião da praça de alimentação o pessoal da praça de alimentação concordou em uma abertura em mais dias da feira o que acontece é o seguinte dias de segunda quarta e sábado tem muita pessoal daqui dos box abertos vou citar o exemplo dos box abertos tem um pessoal que trabalha com a verdura e precisa fazer a colheita precisa fazer a organização então isso acaba pesando um pouco mais qual que é o estudo que está sendo realizado é a praça de alimentação funcionar mais dias os box abertos é um pouco mais complicado um exemplo o pessoal que faz a feira de sábado eles partem de uma organização na sexta-feira porque a maioria é de fora não é daqui de Três Lagoas então tem que fazer a organização dos produtos para poder fazer uma boa feira no sábado já a parte da praça de alimentação como a maioria já é da cidade como o pessoal já tem os box já fechados e os produtos e os equipamentos já tudo fica alocado no box aí sim está sendo feito um estudo para poder funcionar mais dias sim e você tem uma previsão para quando isso pode acontecer esse funcionamento? olha a gente está fazendo um levantamento de custos para ver quanto é que vai custear um pouco a mais para a associação porque isso requer um pouco mais de custos infelizmente não está tão barato para a praça de alimentação esses três dias está um pouco caro a associação por conta de funcionário por conta de água luz, o gás ele demanda um pouco mais de custos então a gente está fazendo esses estudos e esperamos que logo logo em breve quanto a instalação de climatizadores de ar no local o secretário informou que os aparelhos serão instalados em breve através da doação de uma área para uma indústria aqui em Terlagoas o empresário ele fez a opção por doar todo o equipamento que vai ser utilizado para a climatização aqui da feira o município hoje está concluindo o projeto para a instalação e tão logo a gente conclua esse projeto iremos licitar a obra para que sejam instalados tem previsão? olha, é um processo licitatório nós sabemos que a princípio ele pode terminar em 90 dias mas pode acontecer de repente algum que se sinta prejudicado recorrer e o município não tem outra forma de fazer essa instalação se não for através de uma licitação para ajudar os feirantes segundo o secretário a prefeitura vai prolongar o período para continuar mantendo alguns serviços no local nós estamos publicando um adendo à lei da feira que foi publicada em dezembro do ano passado onde o prefeito ele atendendo a um pedido da associação dos feirantes o município vai manter por mais seis meses a partir de dezembro deste ano manteremos por mais seis meses a manutenção do prédio a segurança vai ficar por conta do município por mais seis meses antes era só um ano o prefeito aumentou mais esse e hoje a associação junto com a administração da feira através do vadinho estamos estudando uma possibilidade de individualizar o consumo de gás e energia aqui nos box porque aí você vai pagar aquilo que você consome em relação a reclamação de alguns feirantes quanto aos custos o presidente da associação diz que ainda está em estudo algumas mudanças que poderão ser implementadas para evitar esses gastos a gente está estudando está vendo a viabilidade de poder diminuir um pouco mais esses custos felizmente na verdade como uma estrutura nova uma estrutura grande só que a parte dos custos acaba pesando um pouco mais é diferente da feira de rua a feira de rua não demandava tanta manutenção não tinha tanto deslocamento de funcionários um exemplo os equipamentos elétricos não ficavam expostos na rua então não tinha todo esse custo de luz de água gás gás aqui por exemplo está encanado então gera mais custos questão de funcionários também na praia de alimentação para poder fazer a limpeza das mesas e por aí vai em relação a custos 7 horas e 34 minutos 7h34 vamos ao vivo com o Alfredo Neto o Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial Alfredo Neto é com você Ana Cristina ontem de manhã a polícia civil de Brasilândia deu cumprimento ao mandado de prisão e prendeu um homem de 51 anos por estupro de vulnerável lá em Brasilândia o homem esse que estava sendo investigado pela polícia civil após familiares da vítima um adolescente de 15 anos denunciá-lo contra a polícia para a polícia sobre ele ter mantido relações sexuais com essa criança ao chegar no local os policiais encontraram isso aí para quem está nos acompanhando 175 DVDs contendo filmes pornô não é aqueles baixados da internet nem comprados ele que gravava com o celular digitalizava passava para o DVD e armazenava cinco pendrives com fotos e também mídias feitas com crianças e adolescentes isso tudo ali de Brasilândia crianças ali que moravam em volta e ele morava na rua Leone da Silva em frente a uma praça o que tornava ainda mais um perigo para a sociedade esse homem de 51 anos que foi preso ontem ao ser indagado pelos policiais sobre o crime de estupro de vulnerável ele disse que não não teria cometido nada disso que a família estaria o acusando mas com essas provas aí ficou um pouco difícil nas imagens relatadas ali no boletim de ocorrência ele não aparece não dá a entender que é ele nas imagens já que não se mostra apenas mostra o órgão digital e as partes íntimas das crianças e elas sendo molestadas crianças de 11, 12, 13, 14 anos agora a polícia vai submeter esses DVDs e essas imagens a uma perícia nas imagens o codinome o apelido dado a pessoa que abusa dessas crianças é o mesmo que ele usa nas redes sociais então a polícia está fazendo essa ligação afetando que seja ele abusando das crianças ali e guardando essas imagens para saciar tanto o desejo criminoso maníaco dele como também de outros maníacos que ficam nas redes sociais buscando por esses abusos a polícia civil deu voz de prisão ao mesmo que foi levado para o presídio de segurança média de Tereza Lagoas e irá responder pelos crimes de estupro de vulnerável a qual ele já estava sendo investigado e também por armazenar distribuir e também por manter imagens de cunho sexual ou de abuso de criança e adolescente crime previsto no estatuto da criança e adolescente permite prisão de 4 a 6 anos de cadeia para ajudar a polícia a reforçar no cumprimento de penas para esse cidadão e deixá-lo um pouco mais tempo preso agora a polícia trabalha e tenta identificar novas vítimas e pede ajuda para familiares que tenham crianças e adolescentes que tenham possivelmente passado pelas mãos desse monstro desse maníaco que possa denunciá-lo e assim auxiliar a aumentar as penas somadas para esse cidadão Ana Absurdo né Alfredo Neto cada notícia que eu vou te falar obrigada viu Alfredo pela tua participação 7h37 e por falar neste assunto em estupro de vulnerável eu vou conversar agora com o advogado doutor Manuel Zeferino é advogado criminal aqui de Três Lagoas e atua justamente nesta área nesse ramo e nós estamos aí no mês de maio laranja que é o mês de combate ao abuso sexual praticamente quase todos os dias a gente fala de casos como esse que o Alfredo Neto acabou de relatar estupro de vulnerável doutor a incidência é muito grande desses casos bom dia para o senhor seja bem-vindo bom dia Ana bom dia aos ouvintes bom dia ao pessoal que está assistindo a gente Ana como eu te disse eu também sou professor e atuo na área criminal e tem assim já no decorrer da minha carreira visto muitos casos recentemente eu defendi minha tese de mestrado na cidade de Assunção e foi justamente tratando sobre o assunto de violência doméstica que me interessou muito porque eu fiz uma pesquisa e esse problema da incidência do estupro de vulnerável é uma praga que está em toda a América Latina desde o México América Central Caribe e América do Sul e isso é é proveniente de uma cultura machista é veja bem é hoje aproximadamente no Brasil segundo dados do IPEA e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ocorre aproximadamente de 50 a 60 mil casos de estupro por ano né sendo que desses 50 a 60 mil 70% são estupro de vulneráveis ou seja aproximadamente aí 30 mil pessoas em estado de vulnerabilidade são estupradas e com relação ao vulnerável não podemos só colocar a lei penal ela classifica como vulnerável abaixo de 14 anos mas também as pessoas que tem doença mental né que não pode oferecer alguma resistência e aquelas pessoas também que tem a vulnerabilidade transitória o indivíduo é mal intencionado coloca uma droga na bebida a pessoa fica desacordada e ele vai se aproveita e comete o estupro nesse caso ele responde por estupro também né que é um estupro presumido não precisa se consumar o ato sexual né basta que ele pratique atos libidinosos contra a vítima para satisfazer a sua lascivia né que já está configurado o crime de estupro doutor até a gente falou aqui na semana passada de um caso né que envolveu vários membros da mesma família que um dos autores ali ele pegou oito anos de prisão muitas pessoas colocam mas só isso gente que barbaridade é a pena é branda não é enfim como que é essa questão da penalidade para as pessoas que cometem esse tipo de crime Ana primeiro nós precisamos pontuar que justiça não é vingança né passa longe da vingança e hoje a sociedade no geral tem um sentimento muito apurado de vingança veja bem esse indivíduo ele foi condenado ele não está ainda que a pena tenha sido tida como branda ela o indivíduo foi condenado agora veja bem nesses crimes de natureza sexual principalmente envolvendo mulheres e crianças menores adolescentes são crimes que eles correm segredo de justiça né e a gente pouco fica sabendo mas antes disso falar um pouquinho do processo penal essa sensação de insegurança de impunidade da sociedade ele passa pelo próprio processo penal o nosso sistema jurídico o nosso sistema jurídico tanto a vítima como as testemunhas participam um pouco do processo porque essa é uma ação de titularidade do ministério público ao tomar conhecimento de uma situação dessa como um estupro o ministério público ele assume a titularidade e é ele que toca o processo mesmo que a vítima não queira levar esse processo pra frente o ministério público vai tocar esse processo pra frente e o nosso sistema diferente do sistema americano que é onde até uma multa de trânsito as pessoas vai a júri o nosso sistema penal não permite isso né então assim pouco a vítima participa pouca família da vítima participa se resume basicamente a depoimento em delegacia e apenas às vezes um depoimento um interrogatório em juízo a oitiva em juízo e geralmente essa oitiva em juízo pela própria natureza do crime o juiz não coloca a vítima frente a frente com o agressor né até mesmo porque pra resguardar ela e e questões de problemas psicológicos agora se tratando desse caso eu não conheço o processo né até porque ocorre em segredo de justiça mas pela experiência pela experiência profissional me diz o que que o juiz fixou a pena no mínimo atendendo as circunstâncias que ocorreu né e ele ao verificar o artigo 59 que fala das circunstâncias que fala das circunstâncias do crime que fala depois a a segunda fase que fala sobre sobre atenuantes e agravantes e as causas de aumento no final pra poder dar uma reprimenda maior talvez ele não tenha verificado que se encaixasse dentro dessas outras situações e aí a pena permaneceu no mínimo e sendo fixada no mínimo o entendimento até do próprio Supremo Tribunal Federal é que tem que ser em regime semiaberto o início do cumprimento da pena vale ressaltar Ana que dependendo das circunstâncias que esse crime é praticado as penas são altíssimas podem chegar a mais de 35 ou 40 anos de prisão mas tudo vai depender daquelas circunstâncias se é um ascendente se é um irmão se é um tio quantas vezes isso foi cometido porque as vezes o crime de estupro ele se perpetua então assim se a vítima consegue dizer não foi 3, 4, 5 vezes o juiz vai fixar de acordo com o parâmetro de jurisprudência agora por exemplo um crime desse que se perpetua durante 2, 3 anos e não se sabe quantas vezes o juiz pode aumentar essa pena até em 2 terços e isso agrava bastante a pena do indivíduo e aqui em Três Lagos doutor tem muitos casos desses de estupro de vulnerável vocês têm acompanhado isso? Sim eu eu volto e meia eu estou na delegacia da mulher e a gente conversa com a delegada e a informação que tem é generalizado e assim Ana esse é um tipo de crime que ele ocorre somente entre junto a vítima e o agressor então assim é um crime difícil de você de você identificar ele se a vítima não denunciar se você veja bem nós estamos falando falamos de dados aqui de crimes com dados estatísticos que foram reportados as autoridades competentes agora você imagina o tanto de crime que ocorre dessa natureza que não são levados a conhecimento das autoridades policiais então nós estamos tratando aí de um assunto onde 85% desses crimes são pessoas de dentro de casa ou de pessoas muito próximas da família Ana então assim é muito difícil uma criança chegar da rua e falar olha eu fui estuprada ou eu fui abusaram de mim a criança não vai falar se acontecer ela fala na hora agora geralmente esses crimes acontecem dentro de casa ou para o padrasto pai mãe irmão tio prima amigos então assim são pessoas que se aproveitam dessa condição praticam esse crime e ele tem uma autoridade sobre aquela criança onde ele ameaça para que ela não conte o ocorrido doutor crime de vulnerável você falando abaixo de 14 anos a não ser quando a pessoa tem algum problema mental enfim em alguns casos que a gente já ouve muitas pessoas falarem a pessoa teve relação relacionamento com uma jovem de uma menina de 14 anos são namorados não sei o que teve consentimento depois ela vai lá denuncia enfim nesses casos mesmo tendo consentimento é considerado crime veja bem o estupro até entre casal pode ocorrer desde que a mulher ela não permita que se tem o ato sexual e o marido force uma situação como essa pode ocorrer o crime de estupro isso tem que ficar bem claro não é porque é marido e mulher que o indivíduo ele pode se achar no direito sobre a mulher é uma relação de confiança onde as pessoas tem que conversar e isso tem que acontecer naturalmente uma jovem de 14 anos a lei já dá um tratamento diferente ela é tratada como uma pessoa adulta aí vai verificar as condições se houve realmente esse consentimento ou não então assim já é um pouco mais um pouco mais maleável porque ela entra na categoria já do estupro de adulto dos crimes contra a dignidade sexual e liberdade sexual do 213 lá que é de adulto porque uma pessoa de 14 anos presume-se que ela já tenha um discernimento completo já abaixo de 14 anos a lei dá essa proteção porque a gente entende que uma pessoa nessa idade não tem discernimento completo mas assim Ana também com relação ao agressor não existe um dado concreto das causas que levam o indivíduo a fazer isso andei olhando alguns artigos de psicologia e não há consenso se é uma doença se é uma maldade da pessoa mesmo enfim os estudos mostram que não há realmente um elemento só que possa falar não esse indivíduo ele padece disso ou daquilo bom gente nós estamos no mês maio laranja o mês voltado para o combate o abuso e exploração sexual infantil é o mês da gente alertada a gente falar bastante sobre esse assunto ontem nós conversamos ao vivo aqui com as coordenadoras do CREAS aqui de Três Lagoas que é o centro de referência de atendimento às pessoas que sofrem esse tipo de violência às crianças aos jovens então a gente vai falar bastante sobre isso neste mês e eu quero agradecer o doutor Manuel Zeferino falando hoje um pouco sobre essa questão da penalidade para as pessoas que cometem esse tipo de abuso e fico alerta até para que as pessoas não se sintam que existe uma impunidade tem penas que podem ser mais altas tudo depende da situação e as pessoas precisam denunciar sim dois pontos eu vi o seu colega dizendo ali que encontrou bastante material armazenado e eu quero deixar um alerta para as pessoas que gostam de compartilhar o vídeo que ocorreu que isso é um crime né você distribuir você produzir enfim tem os tipos penais isso também é crime se você em alguma oportunidade tiver um material desse armazenado no seu celular no seu computador você vai responder criminalmente por isso também as pessoas podem colocar mas eu não sou autor não foi eu só me passar eu recebi não você está contribuindo você está contribuindo para poder disseminar isso e a segunda questão é que o indivíduo uma vez apenado com uma pena do crime de estupro ele já é mal visto dentro dos próprios presídios ou seja o indivíduo que é preso condenado pelo crime de estupro ele não fica geralmente preso com os presos que cometem crimes comuns como trafo de drogas homicídio enfim ele é levado para um presídio onde estão presas pessoas que praticaram o mesmo delito agora você imagina Ana você pega uma pena digamos uma criança são vamos lá 20 anos 30 anos duas crianças 50 anos imagina você ficar preso até cumprir aquele início do regime fechado 15, 20 anos com pessoas que cometeram crime de natureza sexual dividindo o mesmo espaço com você dentro às vezes até a mesma beliche lá dentro dentro da cadeia então assim eu alerto as pessoas que eventualmente cometam esse tipo de crime né que revejam os seus conceitos porque uma vez denunciado e outro detalhe Ana a palavra da vítima abaixo de 13 anos o juiz dá muita credibilidade tá então o indivíduo ah não mas a criança não ela tem muita credibilidade a palavra da vítima aliada a outros fatores isso leva a condenação o Alfredo está pedindo para eu perguntar aqui para o senhor doutor a respeito por exemplo os casos suspeitos né como tivemos aqui do pai entre aspas né que foi preso após a mãe dar banho no bebê e notar uma vermelhidão casos que podem acabar levando a erro e condenar inocentes tem isso também e como o senhor avalia isso então veja bem quando é reportado um crime dessa natureza para a autoridade policial a autoridade policial ela tem o dever já imediatamente proceder o exame de corpo de delito o exame de corpo de delito ele vai apontar se houve violência sexual ou não né digamos que uma criança que não saiba nem falar pelos vestígios são crimes que deixam vestígios e aí o delegado pede vamos dizer assim o laudo pericial em cima desse laudo pericial ele vai ele vai comunicar ao ministério público e a partir daí vai ser aberta uma investigação ali no interrogatório vão se ouvir testemunhas e outros elementos outros elementos podem contribuir para a condenação ou eventualmente para uma eventual obstrução é uma situação também que precisa ficar atenta às vezes a mãe com raiva enfim do marido acaba a gente já viu casos assim não estamos falando desse caso em específico mas tem que ter cuidado também dessa questão porque não gosta de alguém ah vou condenar ele porque eu não gosto dele ele separou não quer mais eu vou né então tem que ficar atenta a isso também não sim todos tem que ficar atento inclusive a própria autoridade judiciária no decorrer da instrução verificar se realmente aquilo ocorreu ou está sendo manipulado né agora como eu disse para você Ana para defesa é muito difícil porque geralmente são crimes que ocorrem somente entre a pessoa e a vítima né e nesse caso às vezes tem que se tomar muito cuidado para que seja feita uma instrução adequada onde um profissional um psicólogo faça um acompanhamento para ver se essa criança está falseando alguma verdade ou não né então assim é um trabalho nós temos casos aí de pessoas que tiveram sua vida destruída né recentemente até um caso clássico né onde até aquele senador Magno Malta se envolveu o indivíduo foi acusado de estupro na cadeia ele ficou cego dos dois olhos e depois ao final verificou-se que ele não tinha nada a ver com com esse crime então assim as pessoas tem que tomar muito cuidado em utilizar o judiciário para satisfação própria porque se de repente o juiz perceber que isso está acontecendo quem vai responder é quem realmente está tentando incriminar aquela pessoa inocente muito bem esclarecido doutor quero agradecer pela tua presença é importante a gente falar sobre esse assunto principalmente nesse mês é um mês dedicado voltado para se discutir justamente essa questão combate ao abuso à violência sexual então muito obrigada pela sua presença viu eu que agradeço a gente tem um tempo curto e a gente também não pode ter a pretensão de querer esgotar tudo apenas num bate-papo isso aqui é assunto que em sala de aula às vezes você leva semanas para poder discorrer sobre esse assunto mais uma vez eu quero agradecer você quero agradecer ao grupo RCN e aos colaboradores e a todos os ouvintes e o pessoal que tiver dúvida entre em contato que a gente pode estar esclarecendo alguma coisa muito obrigada eu que agradeço a gente conversou hoje com o doutor Manuel Zeferino professor e advogado criminalista aqui de Três Lagoas falando um pouco sobre essa questão do estupro de vulnerável agora são 7h56 7h56 vamos falando vamos falando agora sobre combustível gente pois é a gente tem falado bastante sobre aumento de combustível mas olha só os postos de combustível só poderão exibir o preço da gasolina do etanol e do diesel com duas casas decimais e não mais como três como ocorria antes a gente vai acompanhar agora detalhes sobre essa mudança na reportagem do Flávio Veras a mudança foi determinada pela Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis ANP de acordo com o órgão o objetivo da alteração é deixar o preço do combustível mais preciso e claro para o consumidor além de estar alinhado com a expressão numérica da moeda brasileira no entanto a alteração causou divergências entre os motoristas três lagoenses mesmo que não abaixou mas só disso aí já valeu já valeu muito para nós eu aprovo porque a senhora acha que gerava um pouquinho de confusão na cabeça aí do motorista ah eu creio que sim eu creio que sim esses números sempre dão uma confusãozinha na cabeça da gente para mim essa questão da decimal último algarismo aí a casa a última casa não muda nada o que realmente o que interessa é o valor do combustível que tem que abaixar vai simplificar para as pessoas a última casa não ficar gerando uma confusão mas enfim o que vai mudar o que importa é o combustível abaixar eu acho que não vai para mim não vai mudar em nada o piloto de aviação a Dilson de Oliveira falou que o grande problema no preço dos combustíveis é o valor elevado na minha opinião não mudou muita coisa não precisava baixar realmente o preço né que está muito elevado meio osso aí para a gente abastecer o carro olha de aviação hoje está 13 reais e 10 centavos a de carro já está quase acompanhando ela a gente já está margeando aí 8 reais né a média então eu acho que tinha que abaixar mais a de carro de acordo com a ANP o terceiro dígito poderá ser preservado nas bombas desde que mantendo o zero a mudança nos módulos poderia acarretar um custo a mais aos empresários o presidente do sindicato do setor de combustíveis de Mato Grosso do Sul Edson Lazzarotto afirmou que a medida é positiva pois esse dígito a mais acabava confundindo os consumidores a partir desse sábado tanto nas bombas quanto nas placas de preços deverão constar apenas duas casas decimais após a vírgula essa determinação da ANP visa única exclusivamente a tornar mais fácil o entendimento dos preços dos combustíveis para o consumidor para os motoristas a redução de uma casa decimal muda quase nada na conta final não há impactos importantes sobre as despesas com combustíveis nem é possível troco em milésimo de real o preço médio da gasolina em Três Lagoas de acordo com a ANP é de R$ 7,28 esse preço um motorista que use 100 litros de gasolina por semana em um ano gastará R$ 37.871,60 sem a última casa decimal o valor em um ano seria de R$ 25,60 menor se o dono do posto resolvesse arredondar para cima para R$ 7,29 no fim do ano o motorista pagaria R$ 36,40 a mais é está aí então vamos ver se esses postos vão cumprir oito horas em ponto gente vem chegando a Dani Eger direto de Campo Grande da CBN vamos saber dos destaques do programa CBN que começa daqui a pouquinho depois do RCN Notícias Dani destaques do jornal CBN Campo Grande dessa terça-feira a importância de os produtores rurais conhecerem como funciona o mercado financeiro as conciliações feitas com a ajuda da justiça em Mato Grosso do Sul e também vamos falar sobre o aumento do diesel Combinado Dani já já então gente daqui a pouquinho a gente já está encerrando o RCN Notícias na sequência vem o jornal CBN Campo Grande a turma da capital aí com informações de todo o estado tá bom pessoal a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia e até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Amém.